Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo do quarto torneio Beyblade Combo entre inscritos. Hoje teremos a sexta batalha do torneio entre DJ Rogerinho com o combo Big Bang Dragones 85XF e Pedro Gamer 99977 com o combo Death Libra DD. Queremos agradecer a Adriana do site Beyblader.com.br que irá presentear o vencedor do torneio com um Bey de até 100 reais. Se você está procurando um site para comprar Bey's originais da Takara Tomy acesse Beyblader.com.br E antes de conhecer o vencedor vamos mandar os nossos 10 primeiros salves de hoje para E aguardem que no final teremos mais salves. Grande abraço a todos e vamos continuar com a batalha. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, conforme havíamos comentado no vídeo anterior, o Big Bang Dragons 85XF ficou muito baixo e acabou chocando com a arena após os lançamentos. Fizemos vários testes, mas não foi possível evitar os choques com a arena. E com a vitória, o combo Death Libra DD do Pedro Gamer 99977 passou para as quartas de final do torneio. E ao DJ Rogerinho o nosso muito obrigado pela participação. E se você quer participar do próximo torneio Beyblade Combo entre inscritos, lembre-se que só poderá participar quem tiver pelo menos 5 comentários nos vídeos desse torneio. Então comece já a deixar o seu comentário. E antes de finalizar o vídeo vamos mandar o nosso salve também para... Bom pessoal, obrigado por assistir ao vídeo e não se esqueça de deixar o seu gostei para nos ajudar na divulgação do nosso canal. Grande abraço a todos e até a próxima!